Uma questão de segundos. A moto foi estacionada aqui, exatamente onde eu estou. O casal tinha parado nessa distribuidora, a avenida bastante movimentada, para comprar bebidas. Como a gente percebe, a avenida é muito movimentada. Mas era domingo, 5 horas e 45 minutos. Foi o prazo do rapaz vir até a distribuidora, que fica aqui. Ele estava passando o cartão e ali no momento de distração, o criminoso que já estava por aqui acabou se aproveitando, porque a moto estava parada com a chave na ignição. O dono da moto nunca imaginou que esse período de poucos segundos seria ali o motivo para o criminoso que já estava rondando por aqui aproveitar-se da situação para levar a moto dele. As imagens de câmeras de segurança mostram que o homem passa um tempo analisando a situação. Ele olha para o casal, ele percebe que a moto estava aqui, estacionada, com a chave na ignição. Ao mesmo tempo, ele começa a circular o veículo por um bom tempo, até perceber que dava para ele cometer o crime. Foi tudo muito rápido. Na moto tinha o capacete, que pertencia à esposa do dono da moto. E foi com esse capacete no braço que o criminoso saiu aqui da distribuidora e foi embora e desapareceu. O casal está comigo aqui, ele é entregador, batalhador, pai de família, menino novo, que está revoltado com o que aconteceu, porque a moto inclusive é financiada. Ele já procurou a polícia. Deixa eu mostrar aqui, ó, nas minhas mãos o boletim de ocorrência, como a gente está mostrando. Aqui atrás, inclusive, o material que já foi enviado pelo casal para a polícia, está o rosto do criminoso, do bandido, do ladrão que levou a moto desse casal. Vocês, hoje, estão desesperados, porque essa moto ainda faltam algumas parcelas que precisam ser pagas. Essa moto é o teu instrumento de trabalho. Ela é meu instrumento de trabalho e eu sempre tenho pedido essa moto para mim trabalhar. Eu sempre estou batalhando, correndo atrás dos meus objetivos. E veio esse rapaz ontem, na tarde, quando eu fui comprar uma bebida aqui na distribuidora, foi, aproveitou a distração minha, mas da minha esposa, e mudou na moto e saiu. Tipo assim, uma coisa que eu batelei tanto para ter, eu sempre, moço, trabalhei de noite, debaixo de chuva, você sabe que ser entregador não é fácil, tem dia que nós chega em casa, moço, nós não ganhou nenhum real. Tipo assim, fez só o de comer e a moto, despesa de moto, carro, e você sabe. É desesperador, né, mesmo? É desesperador. Eu mesmo, eu estou sem chão. Eu peço para vocês que estão vendo essa reportagem, me ajudar a compartilharem para nós encontrar esse cara que roubou minha moto. É muito difícil, é muito complicado, porque a gente está começando a vida agora, né, recém-casados. Pagamos aluguel e ainda estamos pagando a moto. Quem viu, se viu alguma coisa, algum movimento dele, se viu ele chegando em algum lugar, alguém que viu a moto, entendeu? Se puder ligar para a polícia, vai ajudar. Dói no coração, né, tomar alguma coisa de vocês. Sim, que é algo que ele trabalha dia e noite, que ele não é uma pessoa de má índole, ele não é um vagabundo, ele não é um bandido, entendeu? Ele luta dia e noite para dar o melhor para a nossa família e a gente conquistar as nossas coisas.